O que é isso? Meu Deus, só você lembra pra me fazer aqui, filho da puta Eu te odeio, cara Pô, pior que nem avisa quando vai essa porra Nem vai avisar Tá bacana? Pode vomitar? Pô, eu acho que eu vou vomitar Eu vou vomitar o Mac todo Vomita pra lá O que é isso? Cristina, eu avio Meu Deus, meu Deus Caralho! 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 Filho da puta Vou vomitei o Mac Me deu Mas vomitei o Mac Me deu Mas vomitei o Mac Ai, cara Passou já Caralho, tu é que a gente tá porra Tá alto não, né? Mais um tempo Mais ou menos Mais um tempo Mais um tempo Olha isso Tá maluco, tá indo Titina! Não aconteceu nada São iguais O que foi? Boa noite.